A polêmica da internet é a mesma para todo mundo. Brasil fora da Copa América. Neto pistolou já há muito tempo que disse que o Brasil precisava do Neymar para jogar, nem que for um joguinho da Copa América. E agora a internet toda não para com esse rebuliço. Muitas discussões se o Neymar precisava vir ou não, se a seleção precisaria do Neymar ou não. Muita gente relembra do sucesso da Copa de 2019. Muita gente diz que essa seleção é um lixo e precisa dele. Mas se liga nas palavras do Neto que falou antes dessa Copa que o Brasil sem o Neymar não ganharia nada. O que a gente comenta é o que ele deixa para a gente falar. Hoje quem fala do Neymar? Luana Piovani. Aí quem fala do Neymar? É médico. Quem fala do Neymar? Ninguém faz fala do Neymar para jogar futebol. Vamos lá, quanto tempo que a gente não fala do Neymar? O Neymar vai ser artilheiro. O Neymar vai ser o cara. O Neymar vai fazer os gols. Não! Ninguém se fala mais isso do Neymar. O Neymar não é mais jogador de futebol. Por mais que ele esteja agora se tratando e se ele vai voltar, ele vai jogar mais um ano aí no time da... O Al-Rilau. Mais um ano, ano que vem. Ele vai jogar o ano que vem. Então, pô, o ano que vem, 2025. Certo? A gente vai ter mais um ano para a Copa. Se esse cara se cuidar, se 50%, vai, 50%, você acha que ele não joga mais com os caras que estão na seleção? Não, gente, vamos falar a verdade, vai. Eu não suporto esse cara. É só uma visão minha. Mas como um jogador de futebol, você acha que ele não joga mais com os atacantes? Com todos os meias, vai. O que são os meias do Brasil? Já jogou. Já jogou. Já jogou. Você acha que ele não joga mais? Joga mais. Por que, Veloso? Porque hoje, boa tarde a todos. Boa, Veloso! Se você olhar, o Vini, o Vini é protagonista do Real Madrid. Tá. O Neymar... Rodrigo! Também? O Neymar não conseguiu jogar no Al-Rilau. Ele machucou. Machucou? Tudo bem? Tudo bem, mas antes... Mas pra mim a culpa é dele também ter machucado. Concordo. Ele voltou, não tava fisicamente bem e por isso se machucou. Lembra quando o Jorge Jesus falou assim, pô, ele não pode jogar. Os caras deixaram ele vir pra seleção brasileira. E machucou. Lembra disso e machucou? O Jorge Jesus falou, não, ele não pode ir, não pode viajar. Todo mundo deu pau nele aqui. A gente fala, não, o Neymar é o melhor. Ele já foi o melhor. Há quanto tempo o Neymar não faz uma grande partida? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro quando o Neymar... Foi a grande partida do Neymar. Eu acho que a grande partida dele foi a última partida da seleção brasileira. Eu também. Porque ele jogou muito naquele jogo. Não, contra a Kulássia. Não, contra a Kulássia. Conta a Kulássia. Ah, mas ele foi decisivo. Não, mas ele foi decisivo, o Veloso. Dezembro de 22, não é tanto tempo assim. Não foi aquela partida que você faz, mas ele vai resolver. Não, tudo bem. Ele pôs a bola de parte de praça. Não, mas ele foi decisivo nesse sentido. Agora, aí vocês ficam discutindo. Ah, o Vinícius Júnior vai ganhar. Mas quem falou que o Vinícius Júnior ganhou a bola de ouro melhor que o Neymar? Não é. Hoje é. Não, não. Tô falando no geral. Não é maior que ele. No geral não é maior, Veloso. Não é. Não é maior. Não, não é número, não. Depois a gente vê isso aí, Cascal. Pera aí. Ele não é maior. O Vinícius Júnior pode ser maior que o Neymar. Mas eu acho que ele não tem a mesma bola do Neymar. E olha que eu tô dando moral pro Neymar aí. As Neymarzetas que ficam bravas comigo. E também não tô nem aí com vocês. Não tô nem eu faço programa pra bande. É o seguinte. Hoje, eu concordo com o Veloso. Hoje o Vinícius Júnior... O Rodrigo tá na frente dele. O Rodrigo tá na frente dele. O Mbappé tá na frente dele. Você acha que o Mbappé é melhor que o Neymar, gente? O Mbappé jogou no Mônaco e jogou no Paris Saint-Germain. Pega onde o Neymar jogou. Bom, o problema é dele. É dele agora. Também a gente colocar agora uma culpa do Neymar. Porque o Vinícius Júnior foi campeão da Liga dos Campeões. Eu também não acho justo. E tem uma coisa, hein? Quem disse que tem bola de ouro é melhor do mundo? Ô, aquele óbvio de Campo foi o melhor jogador do mundo na Copa, cara. Oliver Campo. Pô, o cara tomou dois frangos. Na final. Pô, o Carnavarro foi o melhor do mundo. Vocês estão brincando comigo. O Mbappé foi o melhor do mundo. Acho que o Lewandowski foi também. Foi, foi. Vocês acham que o Lewandowski que é o melhor jogador do mundo? Vocês acham que o Mônio que é o melhor jogador do mundo? Agora, o Neymar tem uma coisa que eu fiquei pensando antes de vir aqui. Porque é legal dar pau no Neymar. Porque aí dá audiência. Aí dá repercussão. Mas eu não faço isso só pra dar audiência. É o meu pensamento. Peraí. O Neymar foi. Ele só não foi campeão do mundo. Traz, porque bombou muito na internet e aí a gente tem que trazer pra cá. É o seguinte. Voltou-se a falar do Neymar. É óbvio. Brasil perdendo. Brasil sendo eliminado de forma vexatória. Vamos lembrar do ex-astro da seleção brasileira, que tá machucado. Que agora foi pro futebol árabe. Tá lá na Arábia Saudita. Muitos viam como um fim da era Neymar quando ele foi pra Arábia Saudita. Eu mesmo, tá? Pra ser destaque no futebol mundial, eu mesmo falava. O Neymar abriu mão. O Neymar vai pra Arábia. Lá não tem o mesmo ritmo de jogo da Europa. O Neymar provavelmente vai cair muito. Agora, foi maravilhosa essa Copa América pro Neymar. Não é que eu tô dizendo que ele torceu contra. Realmente não acho que ele torceu contra. Agora, volta a falar que a seleção precisa do Neymar. Volta a falar que a seleção sem o Neymar não joga bem. Lembrando também, e aí eu pergunto, Vamp, Mauro, Pedro, o Brasil não ganhou nada com o Neymar, mas jogou melhor. Sim. O Neymar em lampejos, ele cria jogadas pra seleção brasileira. Mas lembrando, Neymar, pela seleção brasileira, só tem uma Copa das Confederações. Ele não tem nem Copa América. O Neymar só ganhou a Copa das Confederações de 2013 pela seleção brasileira. E a última Copa América que o Brasil conquistou, que foi em 2019, o Neymar tava fora. O Neymar, que tinha o Cebolinha e o Daniel Alves como destaques e foram aí os destaques da seleção brasileira. Era o mais consistente. É, vão dizer que ele fez aquele gol contra a Croácia, mas também... Ele tentou aquele gol com a Copa do Mundo inteiro. Quantas jogadas ele tentou arrancar com a bola e dominar pra tentar fazer aquele gol? Várias vezes ele tentou. Deixou de... No conta da Croácia, tem uma jogada que ele recebeu a bola, o Vinícius tava livre, ele não deu a bola pro Vinícius, tentou sozinho e não deu em nada. Então ele tentou, tentou até fazer. Ele jogou pra ele, cara. E o técnico, o Tite, ele era subserviente, o Neymar. Era a seleção brasileira, pô, desde o momento que o pai do Neymar invadiu o Vechara, feito um louco lá que ele se machucou, lembra? E ele falou, não, qualquer pai teria essa reação. Pô, não, não é assim. Até entenderia se fosse um problema, sei lá, o cara tomou uma pancada na cabeça, ou questões cardíacas, o cara passou mal em campo, pô, lógico. É outra situação. A vida do atleta tá em jogo. Foi uma contusão. Uma contusão. Não foi nem a mais grave. Essa agora do joelho foi mais grave do que aquela. Tem um dia que ele machucou o joelho, né, Mota? Ele foi buscar a bola lá atrás, contra o Nuguai. E com o Diniz, você viu onde o Neymar tava pegando a bola? Com o Diniz, com o Neymar, ele dá pra vir, começando o jogo. Ele machucou contra o Nuguai, ele vindo lá de trás. É isso, né, porque eu concordo muito com o que vocês falam, e eu ainda vou pra esse lado do resultado. Até quando o Neymar tava no auge, ele não teve resultados com a seleção brasileira, claro. Aí os defensores vão dizer, ah, não, recordista de gols. Ah, não, é... Tem as Olimpíadas. Aí é brincadeira. A Olimpíada ninguém quer saber. Quase 70% dos jogos do Neymar pra seleção são contra a seleção brasileira. Essa geração mais recente, ela joga só na América do Sul praticamente, né? E... Isso são muitos jogos, então eles têm muito mais possibilidade de fazer. Pega a média de gol do Pelé ou do Neymar e compara. Só um, só o Pelé. Pega outro, pode pegar o Zico, pegar o Romário e tal. Eles jogam mais partidas. Toda hora tem data FIFA. E muitos jogos contra Bolívia da vida. Então você faz muitos gols, é óbvio. Agora, em Copa do Mundo, que era importante decidir, Copa América mesmo. Quando ele jogou, o Brasil perdeu. Quando ele não jogou, o Brasil venceu. O bom foi o Cebolinha, né? E o time do Tito era mais organizado do que o time do... do Dorival, claramente. Só que o Tito também era subserviente a ele. A seleção jogava em função dele, pra ele. Assim, num nível até natural, que o principal jogador se joga em função dele. Mas não a ponto de você até sacrificar outros jogadores. Enfim, aí as pessoas... Na verdade, acho que esse é o movimento de Neymar Zets, como tem os camisetes, os Neymar Zets, né? Que ficam aí em dóssias. Aproveitam a crise pra falar, o Neymar vai salvar. Vai salvar o quê? Vamos voltar ao 7x1. Se Neymar estivesse em campo, o que ia acontecer? 7x2? Ia fazer um gol? Ele ia impedir aquele baile? Ele ia impedir aqueles gols? Sério, eu não ia impedir nada, cara. Não ia resolver nada. Se o Pelé estivesse em campo e fosse mais jovem, não ia resolver nada naquele jogo. Aquilo ali não é um jogador que resolve. O time era uma zona. Era mal treinado. Era péssimo. E aí não adianta, cara. Entendeu? Então, assim, antes de pensar em Neymar, tem que pensar num técnico que consiga se impor e organizar o Dorival. Infelizmente, não demonstrou ter essa condição. Amanhã, num time, ele pode voltar a fazer um bom trabalho. Mas, na verdade, como o Tite. Tite, muito bom no Corinthians. Campeão. Ótimos times ele montou. Trabalhou na diversidade em 2012 com um elenco de vários jogadores renegados. Depois, em 2015, com um time que era melhor tecnicamente. Mas era um clube que não pagava em dia. E ele conseguiu fazer os caras jogarem assim mesmo. Foi campeão brasileiro. Vai merecidamente a seleção brasileira. Mas, na Copa do Mundo, ele não foi bem. Ele fracassou. A Copa foi grande demais para o Tite. Mas, às vezes, eliminatórias, dava de braçada. Ganhava de todo mundo. O Brasil se classificava com o pé nas costas. Então, no âmbito aqui sul-americano, o Tite ia bem nas eliminatórias. Copa América, não. Mas, um ele ganhou, outro ele perdeu. Mas, na Copa do Mundo, não deu, cara. Ele fracassou. O Brasil não jogou bem, perdeu. O Flamengo agora está fazendo um bom trabalho. Talvez seja um técnico bom para um time. Mas, na seleção, a seleção é diferente. Do time, em vários aspectos. Seleção, você é um técnico selecionador. Você escolhe os jogadores. Você trabalha com eles em períodos curtos. Eventualmente, você tem uma oportunidade como essa de ficar 20 e poucos dias com os jogadores. Então, o cara tem que ter essa capacidade de aproveitar esses momentos e montar uma equipe sabendo que os seus adversários também trabalham nessa vibe.